Onde viso o guardão não sinto Onde vou te esconder não sinto E me mexer Tô recebendo o meu nome E me lembrou E o meu nome é negro E o cheiro é maluco, me divertirá E o meu amor não se posso cantar Escreveu o meu nome, o meu nome é Solacó-Lacó E o meu nome é Júlio E o meu nome é Solacó E o meu nome é Solacó Música